Bom dia, queridos irmãos. Manhã de terça-feira, estamos iniciando um novo mês, mês de novembro, como o ano está passando rápido, não é verdade? Você já parou para perceber isso? Mês que vem, já é Natal, já vem o Réveillon e já acabou 2022. Então, cada vez mais a gente vai deixando pelo retrovisor, olhando para trás a pandemia e resgatando a nossa normalidade de vida. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Salmo 78. Salmo 78, versos 3 e 4 apenas, eu vou ler com os irmãos, mostra um pouquinho a respeito do valor da prática do discipulado e da lembrança a respeito daqueles poderosos feitos na nossa vida. Discipular quem? Discipular os filhos, discipular os netos, discipular bisnetos. A prática do discipulado é, talvez, o melhor veículo para o fortalecimento de uma família. Veja o que diz o salmista Azaf no Salmo 78, versos 3 e 4. O que nós ouvimos e o que aprendemos, o que contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Veja, há um propósito estabelecido no coração do salmista de Azaf. Qual o propósito é esse? Olha, eu tive a oportunidade de ouvir falar a respeito de Deus e daquilo que ele fez com o nosso povo. Eu tenho o compromisso de passar adiante essa fé no Deus Todo-Poderoso. Ilustrando com a saída do Egito, do povo, do chamado de Abraão para o início de uma nova nação. Ilustrando os reis que se assentaram sobre o trono de Israel. Olhe para o passado e veja o quanto Deus operou na história da sua família. E materialize isso, resgate essas informações e compartilhe com seu filho, seu neto, com sobrinhos e assim por diante. Esse é o compromisso de Azaf perante a nação de Israel. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor. O meu desafio para você hoje é o que você tem feito em relação ao compromisso que Azaf teve com o seu povo. Será que você também tem esse compromisso com o seu lar, com os seus filhos, netos, sobrinhos? Será que você tem, como era uma prática muito comum entre Israel, no povo de Israel, o erguimento de memoriais para que o povo, as gerações futuras, ao passar por aquele local, pudesse se recordar daquele episódio na história do seu povo? Será que você tem elementos que tragam à memória os poderosos feitos de Deus em sua vida? Meu desafio é você que você possa resgatar um tempo de lembrança dos poderosos feitos no seu lar. Pare um pouco, sente no sofá com a sua família, converse a respeito do passado. Pode ser saudosista, pode ter um pouquinho de nostalgia, mas lembre de olhar como Deus guiou você para que você e o seu lar estivessem exatamente onde se encontram hoje. Que você possa demonstrar a Deus um coração grato e continuar escrevendo a história da sua vida da perspectiva de Deus. Um forte abraço. Amém. 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 Amém.